O que seria de mim, meu Deus, em a fé em Antônio? O que seria de mim? Paz e bem. Estamos já no quinto dia da nossa trezena. Não é trezena, é novena de Santo Antônio. Temos também a trezena. Todos os dias, e estamos celebrando com a presença do povo em nossa igreja. E também é transmitida. Mas aqui estamos na novena virtual. Essa novena narra cada dia um milagre. E hoje é terça-feira. Terça-feira é tradição em todas as igrejas franciscanas. No Brasil e no mundo. Por que é uma tradição? É a tradição do pão. Aqui vemos o pão. Santo Antônio e o pão. O pão que representa a cesta básica do povo. O pão que representa o alimento. Toda terça-feira, em todas as igrejas, O povo leva pão, pede a bênção do pão, recebe o pão. O pão, em primeiro lugar, da palavra. O pão da palavra, da Eucaristia. O pão do amor, do carinho, da bênção, da proteção de Santo Antônio. E a nossa igreja aqui da Porciúncula, Ela não apenas abençoa os pães, Mas ela também atende a mais de 200 famílias. Através do pão, do alimento, da cesta básica. E não só do alimento, até de fraldas geriátricas. Velhinhos que necessitam do carinho, do amor, da acolhida. Tudo isso representa o pão. Mas qual foi o milagre dessa história? Que cada dia contamos uma história. A história de hoje é a seguinte. Uma mãe tinha uma criança chamado Tomazino. Um nome diferente, para nós, é um nome italiano. Essa criança tinha menos de dois anos. E a mãe deixa brincando ali, enquanto ela está na cozinha. E quando ela percebe onde está a criança, Ela se encontra dentro da água. Onde que ela lavava a sua roupa. E a criança estava morta, dentro da água. A mãe pega esse menino desesperado, E vai até ao encontro de Frei Antônio, Santo Antônio. E promete, Que sempre daria pão, alimento, De acordo com o peso de seu filho. E como seu filho já era grande, Ela falou, Tudo isso eu farei sempre, todo mês. E assim, ela o fez. Porque seu filho reviveu. Seu filho que pensara que já havia morrido. No entanto, Santo Antônio, Toma em seus braços, como tomou o menino Jesus, Que falávamos ontem, Em nossa novena. Toma esse menino, O abençoa, E devolve a sua mãe, Cheio de vida. E sua mãe diz, Sempre darei pão, A todos os que necessitarem. Por isso, toda terça-feira, Como hoje é terça-feira, Temos, Aqui, Em nossa igreja, Em todas as igrejas franciscanas do Brasil, E do mundo inteiro, Você pode ir a Nova Iorque, Ou a Itália. Lá também, Temos, A bênção dos pães, A distribuição dos pães. A distribuição dos pães, Que ocorre no Convento Santo Antônio, No Largo da Carioca, Ou no Convento São Francisco, Em São Paulo. Ou, Aqui, Através da cesta básica, Dos alimentos necessários para uma família. E nós, Através do nosso serviço franciscano, De solidariedade, Cefras, Que temos aqui, E no Brasil. Distribuímos alimentos, A todos os necessitados. Você acredita? Se você não acredita, Venha na última quarta-feira do mês, E verá. As famílias recebendo, Este alimento. Este alimento, Que depende da sua doação. Você, Tem feito doações? Aqui na igreja? Aqui na porciúncula? Doação de alimentos? Doação também de roupas? Doação de tudo aquilo que você tem em sua casa e não usa mais? Mas nós precisamos, Mas nós precisamos, Precisamos para que, Aquilo que você não usa, Seja transformado, Em pão, Em alimento, Em fraldas, Em amor. Que esta seja a tua atitude, Que você dê vida, Aqueles que necessitam, Aqueles que necessitam do teu amor e da vida, Da vida que Deus também te dá, E tudo que você tem, É porque Deus te deu, Cabe a você dar também, Algo a aqueles que precisam, Participem do nosso pão, Do pão de Santo Antônio, Participe da cesta básica, Participe através da sua doação, Em nossa trezena, Estamos falando cada dia, Na igreja, E através da mídia, Falamos na igreja, Cada dia, Para você trazer algum alimento, Estamos repetindo isso também, Além da trezena, Na nossa novena, Novena, Que narra cada dia, Um milagre, O milagre hoje, É o alimento, É a multiplicação, Como diz o Senhor, No sermão da montanha, Vamos distribuir, De graça, O que de graça, Deus nos dá, E Santo Antônio, Te abençoe, Te guarde, E te proteja, Para que nunca te falte, O necessário, Para a tua vida, Paz, E bem, Encerrando, A nossa, Novena virtual, Aqui, Diante do altar, De Santo Antônio, Concedo, A todos os que estão, Participando, A bênção, De Santo Antônio, Pela imposição, De minhas mãos sacerdotais, A invocação, De todos os santos, Especialmente, De Santo Antônio, Deus os abençoe, Os guarde, Os proteja, Com sua bênção, E que Santo Antônio, Esteja, A nossa frente, Para nos guiar, Atrás de nós, Para nos proteger, E guardar, Especialmente, Desta pandemia, E sobre nós, Para abençoar, Nossa casa, Nossa família, E todos os nossos bens, Com a bênção de Deus, Que é Pai, Que é Filho, E que é o Espírito Santo, Amém, Santo Antônio, Rogai por nós. Amém. Amém.